Oi, oi gente! Eu sou a Flávia, também conhecida como Ekane, sou embaixadora em NVIDIA e especialista em jogos da Blizzard. Eu faço muito conteúdo de jogos da Blizzard e também de esportes. E hoje eu quero convidar vocês para conhecer meu quarto gamer. O primeiro jogo que eu joguei, tipo, muito de ficar como se minha vida dependesse daquilo, foi Sonic no Master 3. Porque meus pais deram um videogame de presente para mim e para o meu irmão. E a gente ficava junto, revezando e brigando, porque é irmão, criança com videogame. É óbvio que a gente ia discutir para ver quem ia ficar mais tempo jogando e tentar passar a perna no outro. Fingir que não tinha dado game over e continuar jogando. E eu perdi a conta de quantas vezes eu zerei. E aí depois eu fiquei muito tempo mexendo com joguinhos de flash de computador, aqueles que tinham uma prancha e uma bolinha que ficava quicando nos lugares. Aquele do esquiador que se instalava no Windows também, que era... você se matava várias vezes, era mó divertido. Eu voltei a jogar, mas a sério, com o Ragnarok. E aí do Ragnarok eu fui para drogas mais pesadas, conhecidas como World of Warcraft. E tô lá há 10, 12 anos. Enfim, o jogo saiu em novembro de um ano, eu comecei a jogar no meio do ano seguinte. E aí tô, desde então, jogando World of Warcraft. Aí eu fui para outros jogos da Blizzard e com o tempo eu fui me interessando por jogos em geral. Então, fora da Blizzard de hoje, principalmente, eu jogo joguinho indie com história, que eu gosto muito. E tô tentando me aventurar em shooters que sempre foram o meu pesadelo. E eu comecei a jogar WoW no computador do Rafael, que era o meu namorado na época. Porque eu não tinha um computador que eu dava WoW. E aí, em algum momento, que eu já não lembro exatamente em que ano foi, eu comprei um notebook. E eu fiz questão que ele tivesse uma placa de vídeo, para eu poder começar algo... Não lembro, mentira. Foi no final de 2008. 2009. Porque foi no final da expansão Litkin. Então, eu lembro pelas... Cara, o meu tempo é contado. A partir de quando eu comecei a jogar WoW, o meu tempo é contado em expansões de WoW. Então, no final da Litkin, em 2009, final de 2009, eu comprei um computador para mim e aí eu comecei a jogar bem mais a série. Foi a época que eu comecei a fazer conteúdo também. Porque eu queria jogar, eu precisava de informação para melhorar o meu personagem e eu não achava tudo o que eu precisava em um lugar só. Então, eu comecei a pensar, ok, vou montar um blog e vou juntar tudo o que eu preciso em um lugar só. E aí, eu descobri que mais gente estava precisando das informações que eu estava precisando. E então, eu montei um desktop. A minha placa de vídeo, por muito tempo, foi uma 9800 Ti. Era Ti? Não lembro. Era uma 9800. E... Eu fiquei muito tempo com ela. Tipo, eu montei um computador muito maravilhoso. Só que aí, saiu o Overwatch e o meu computador era lindo, mas a placa de vídeo não rodava ele. Tipo, foi triste. Foi muito triste. E nessa época, eu comecei assim, ok, eu vou fazer um upgrade no meu computador, só que eu vou estudar para ver o que exatamente eu vou colocar nele. Então, aí eu mudei para 960. E para trocar para 960, eu troquei a fonte, troquei o gabinete, coloquei mais memória RAM, porque eu pensei assim, ó, vou arrumar. E foi a primeira vez que eu montei o meu computador. Com essa sensação de... Eu montei o meu computador! É engraçado porque eu usava... Eu sempre usei coisas da NVIDIA sem procurar coisas da NVIDIA. Eu fui entender que realmente era uma marca a se ficar de olho e que era diferente das marcas que a gente costuma ter contato. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre, nessa fase de, ok, o que que eu vou ver de melhor, o que que eu vou ver de melhor para colocar no meu computador. Então... Começou aí. Realmente, é o que eu uso, é o que eu sempre usei. Usava sem saber que era tão bom. E quando eu pesquisei, eu vi que eu sempre estava certa. E como criadora de conteúdo da NVIDIA, foi a marca que mais me apoiou, não com patrocínio, não com material, não com placa de vídeo. Tipo, não foi o material que eu considero que tenha sido a maior contribuição da NVIDIA para mim. E sim, o quanto eles acreditam que o conteúdo e o conhecimento e como você compartilha isso, pode melhorar toda a experiência de quem joga. De como a comunidade faz diferença e de como a comunidade é essencial para quem joga. Então, muito mais que uma marca de placa de vídeo, mas eles entendem que nesse produto, embutido em uma placa de vídeo, tem muito sonho, tem muito sentimento, tem pessoas que encontram os momentos felizes da vida delas ali. E isso, para mim, faz a NVIDIA ser muito mais do que uma marca de peça de computador. É muito mais um sentimento e um senso de comunidade. Eu realmente não sei se eu ainda continuaria fazendo conteúdo se eu não tivesse trombado com a NVIDIA pelo caminho. Então, depois dessa emoção toda, eu acho que está na hora de eu mostrar o meu setup e o meu quarto, né? Vamos lá? Bom, esse aqui é o meu canto onde eu jogo, onde fica o meu PC. Esse é o meu setup todo e eu vou mostrar em alguns detalhes para vocês. Eu sei que vocês vão reparar primeiro na minha cadeira toda arranhada. Eu tenho algumas gatas aqui em casa, são quatro, e uma delas gosta tanto dessa cadeira quanto eu. Então, acontece, né, gente? Faz parte. O meu gabinete e o meu computador ficam ali embaixo, escondidinhos, porque não cabem na mesa em cima. O que eu acho uma pena, porque eu gosto muito desse gabinete e gosto mais ainda da minha placa de vídeo acesa ali aparecendo. Eu fiquei muito feliz quando eu troquei de gabinete, que ele tinha essa lateral transparente, porque eu acho muito legal você poder ver a parte de dentro do computador. E essas placas da série 10 estão lindas também. Elas precisam aparecer, elas merecem aparecer. Eu tenho dois monitores, os dois são Full HD. Ali em cima fica a webcam para fazer live. O meu PC hoje, ele é um i7. Ele é de uma geração mais antiga, se não me engano, é a terceira ou a quarta. Mas ele funciona muitíssimo bem e atende sem nenhum problema de desempenho. Eu tenho 16GB de RAM, são da HyperX, se não me engano. O meu SSD é da HyperX, que é de 256. Eu tenho dois HDs, um de 1TB e um de 5TB da Toshiba, que inclusive foi a terabyte que me mandou. A minha placa de vídeo é uma 1070. E bom, aqui fica a maior parte da minha coleção. Que eu sempre dou a desculpa que eu preciso de cenário para comprar mais coisas. Eu já... Essa é uma desculpa, eu já aceitei isso, mas é o que eu falo para todo mundo, porque a gente precisa de um motivo, né? Você vai gastar dinheiro com bonequinho o tempo inteiro? Não, eu preciso de um cenário. E aí aqui na sala também, do lado do meu cenário, tem uns quadros que são um conjunto de pôsteres de Karazhan, que é uma raid do World of Warcraft. Então se você já jogou o WoW, principalmente se foi há algum tempo, você conhece Karazhan e sabe que na ópera, o chefe da ópera, cada semana pode vir um desses três, que são Romulo e Giuliani, a Chapeuzinho Vermelho, que chamam de Little Red e Big Bad, porque não vou usar o nome, né? E o Wizard of Oz, que seria a versão de Mágico de Oz de Azeroth. E essa parede toda, ela é um quadro negro. Então esse desenho maior com lettering foi a Tita que fez, que é a minha roommate, que mora aqui comigo de vídeo apartamento. E do lado eu tenho um desenho da Bia, do casamento nerd, do Lúcio, e da Lu McAllister, da Mercy, que elas vieram aqui em casa e deixaram esses desenhos de presente. Bom, esse foi o meu quarto gamer, que acabou sendo meio que casa gamer. E pra terminar, eu quero desafiar a Ju, a Choliana, a mostrar o quarto gamer dela. Um beijo, gente, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.